Se a Expo Jaú foi um sucesso, você não tem ideia do sucesso que é ser parceiro da Imobiliária Capobianco. Muito boa tarde para você, segunda-feira, porém ainda sem voz, a voz está voltando, depois dessa festa maravilhosa que você pode acompanhar também com o apoio da Imobiliária Capobianco, uma das maiores e melhores do Brasil, mas eu já vou começar dizendo boa tarde para a Lu, porque eu gosto de dar boas notícias, vocês sabem disso. Então teve muita gente que é parceiro da Capobianco que curtiu a Expo e deve ter se divertido muito, porque na Imobiliária Capobianco é assim, é parceria, é parceria de duas mãos inclusive, não é só da Imobiliária com você, é de você com a Imobiliária, também. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Bune. Como vocês estão? Estão bem? Bem. Sobreviveram? Sobreviventes da Expo Jaú, a maior e melhor de todos os tempos. Agradeço desde já por continuar acreditando na Central que transmitiu todos os shows, a gente estava falando aqui dos shows. Gostou? Muito. Sabe que agora de manhã eu revi um show, o pessoal fala assim, ah, vocês apareceram e tal, e apareceu fulano, não, 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 não. Nossa, eu não vi, preciso ver, isso aí é urgente. Aí entrei, dá para ver tudo de novo, se você quiser, não dá, Bune? Dá, graças a Deus. A história da cidade fica registrada na Central. Fica, eu achei espetacular, deu a imagem de vocês, o trabalho de vocês, a competência de vocês, até falei assim, ficam até muito sérios lá, né, todos concentrados. Mas tá de parabéns a Central que a gente disse pela cobertura. Eu falo de parabéns quem apoia, por isso eu agradeço, e de parabéns quem assiste, a gente sabe que muita gente não pôde ir, teve gente que assistiu do trabalho, teve gente que estava trabalhando de verdade, o pessoal, dono de lanchonete, restaurante. Aliás, eu vou falar com vocês hoje, viu, vocês empreendedores. Mas antes eu já vou dar um spoiler, preste atenção. Já comece a pagar o seu aluguel em dia, porque a partir do mês que vem, então começa a contar o mês que vem, é setembro, então na primeira semana de outubro, na primeira segunda-feira de outubro, nós vamos fazer sorteio. São dois, duas pessoas. O que essas duas pessoas vão ganhar? O Bune conta na primeira segunda-feira de setembro. O que você acha? Sensacional. Você não sabe o que é, né? Ele é terrível, gente. Não, não sei mesmo, mesmo, mesmo. Ele chegou, tô falando isso agora ao vivo, não tenho nem o que responder. Ótimo, então pague em dia, e aproveite essa oportunidade que a Central de Notícias está proporcionando pra nós. Ó, se na Expo você pagando em dia, você ganhou vários convites pro Jorge... Dez. Dez ao todo. Dez convites, VIP, pista, prêmio e tudo mais. Prepare-se, porque agora não tem fim, viu? Vai ser todo mês, vai ser assim. E eu já adianto que duas pessoas vão se dar muito bem. Aliás, sabe quem se dá bem na Capobianco? Você que é empreendedor. Você que tá aí ainda num predinho, você que tá na garagem, você que tá num puxadinho que você fez na casa da sogra, tá na hora de crescer. E a Imobiliária Capobianco te ajuda, inclusive, nisso. A gente vai colocar na tela imagens de um imóvel comercial. Eles vão falar, ó, Drigo, é uma casa. É uma casa, mas com finalidade comercial, principalmente por cada... Por estar no centro, é ótimo pra consultório, é ótimo pra escritório e tudo mais, né, Lu? A finalidade desse imóvel é isso mesmo. E dá pra você fazer o quê? Uma composição. Você não precisa alugar sozinho, né? Você junta dois, três amigos, são várias salas, vocês podem estar vendo aí. São quatro salas, tem cozinha, tem um quintal, tem uma lavanderia, uma arinha de despejo, né, um quartinho pra que você possa colocar aquilo que você usa todo dia, porque isso é muito bom ter na casa, né? Então, como ela tá no centro, eu acho que dá muito negócio. Você não precisa fazer sozinho, você arruma um parceiro, porque o parceiro você já falou que é bom. Então, imagina, quatro salas, se cada um aluga uma, né? Fica quase de graça. Fica quase de graça, R$ 1.200,00. E dá negócio. E dá negócio. Esse é o bom da Capobianco, aqui você não fica na mão nunca. Aliás, se você tem um barracão e tá aí parado, traga pra Capobianco. Se você tem uma casa, tá parada aí, é a mercê dos noias de Jaú, que jogam aqui em Jaú, inclusive, traga pra Capobianco, que a imobiliária Capobianco rapidamente vai pôr pra alugar, vai vender, vai fazer o negócio que você precisa pra que tudo dê certo. Agora eu quero saber o seguinte. Eu preciso de um espaço razoavelmente grande, que eu possa, inclusive, receber pessoas. Você tem um ponto bom pra mim. Vila Maria é um ótimo barracão. Principalmente pra indústrias, empreendedorismo. Eu sempre falo, né? Saída e entrada é muito importante pra quem tem comércio, né, Boni? E facilitar essa entrada e essa saída é super importante. Esse barracão que a gente tá mostrando pra vocês aí, ele tem aproximadamente 300 metros quadrados, ele tem um examino, três banheiros, sendo um com acessibilidade. Isso também é importante no comércio, né? Você tem uma acessibilidade, uma porta maior, uma rampa, uma coisa que você consiga receber a todos da mesma forma. Eu acho que isso é uma coisa muito importante e uma coisa que a gente busca muito pra oferecer aqui na imobiliária também. Além disso, tem vaga pra 3A. Você viu? Você viu? Do jeito que é difícil estacionar hoje em dia. Então, é um facilitador. É um super local. 4.500. E? Dá negócio. Vem pra cá que dá negócio. www.imobiliariacafobianco.com.br Você também consegue fazer a sua busca refinada. Quero morar perto da minha sogra. Quero morar do outro lado da minha sogra, da cidade. Então, a sogra mora. Tem tudo lá. Você rapidamente vai encontrar. É super bem atendido. Pelo site, você é diretamente encaminhado, encaminhada pra equipe mais competente do estado, pra te atender e resolver o seu problema. Mas vamos falar agora de um salão grande. Coisa grande. Grande. Pra quem quer crescer. No centro da cidade. Viu? É no centro. É pra você abrir aquilo que tá faltando em Jaú, sabe? É um excelente lugar pra abrir aquilo que tá faltando na cidade. Olha o requinte desse lugar. Eu acho assim, de um restaurante, né? É uma coisa comercial. Olha esse banheiro, como ele é todo equipado. O piso, a pintura, os detalhes, o granito em cada bancada. Eu acho assim, prontinho pra você entrar e se estabelecer. E o legal, ó, tem o salão, além de ser grande, tem dois banheiros, área verde, bar, vestiário no sul dos colaboradores, por exemplo. Duas salas e banheiro à parte também, viu? Ele já está pronto pra estrutura pra restaurante. E como comida, supermercado, o uso de gasolina, essas coisas nunca parem. Quem sabe a gente não encontre, porque tem muita gente boa vendendo coisa boa. Viu? Invista, vai que dá. Pode vir pra Capobianca o que dá. Faça seu negócio crescer de verdade. Saia do bairro, porque restaurante tem que ser no centro. Ah, é maior volume, né? Exatamente. O pessoal aqui, por exemplo, não volta pra casa pra almoçar almoço, é pelo centro mesmo. Ou seja, invista em você. E para que esse negócio não dá, não dá. Se você conseguiu chegar até onde você chegou, você pode chegar além. Pode ter certeza disso, eu falo isso por experiência própria, tá? Porque há alguns anos atrás, éramos só a central da notícia. Continuamos sendo a central da notícia, mas chegando a muito mais gente, falando com muito mais pessoas, mostrando muito mais dicas e informações pra você. Então pode ter certeza, invista e tenha como parceiro a Imobiliária Capobiano. Porque você pode ter certeza. É uma parceria de verdade. Não é aquela relação, vem aqui pagar e pronto, acabou, não. É uma parceria de verdade. Ô, Boni, me mata uma curiosidade. Quanto foi o alcance dessa emoção esse ano? Então, ela tá perguntando isso não ao vivo. Eu não ia contar agora, porque os dados ainda não estão consolidados. Mas mais ou menos. Até o dia 16 de agosto, do dia 1 ao dia 16 de agosto, a central alcançou 89 milhões e 900 mil pessoas. Parabéns Parabéns Mas vai aumentar Porque isso aí não está contabilizado Segunda que vem você me conta? Eu conto amanhã, ou melhor Não, vai sair um vídeo De agradecimento A você que assistiu A você que apoiou O negócio dele é dar furos de deportagem Tem que ser quentinho pra ele E é tão quentinho que eu já estou adiantando Hoje é dia 20 Hoje é 19 Hoje é 19 Comece já pagando Desde já, você vem dia 20, dia 25 Comece a pagar em dia Pagou em dia Primeira segunda-feira de setembro Vou me explicar o que vai acontecer Pra quem desde hoje já está pagando em dia Aí na primeira segunda-feira de outubro Primeira semana Primeira segunda de novembro Dezembro, janeiro E assim vamos Duas pessoas por mês Vão se sentir de verdade De verdade não Todo mundo já sabe O quanto a imobiliária é parceira Mas vão ter um refresco Com a Capobianco e a central da notícia Mas isso eu conto pra vocês Na primeira segunda-feira de setembro Do mais Casa decente Casa decente Com preço que dá negócio É só na Capobianco Com a Capobianco Com a Capobianco